Vem o Raça Negra com a propaganda da Brahma. E como é que o cara tá bêbado, não? É que os caras estão mortos, meu amigo. O cara está em coma, alcoólico. Só que ele tá tão acostumado que ele consegue cantar em coma. Puta que pariu, mas isso é que é bom. É isso que o Brasil quer ver, Conar. A gente quer ver os artistas drogados, os artistas sem freio. A gente quer ver os artistas num estado deplorável. A gente quer assistir uma cena que eles vão se arrepender de ter protagonizado. É isso que o brasileiro quer ver durante a porra da quarentena. Ninguém tá ligando tanto pras músicas. A gente quer ver a vergonha alheia. Olha a live do Bruno Marrone, tirando as músicas que foi excelente. A melhor coisa foi aquela humilhação do Bruno com o Marrone, do Marrone com o Bruno. Obrigado aos amigos, colegas, famílias que estiveram com a gente, que acompanhou essa trajetória nossa aí. Você tá entendendo? A música fica em segundo plano. O que a gente precisa ver são essas pessoas fora de si, tá bom? Então, Conar, vai tomar conta do buraco do teu cu, tá legal? Não se mete nas nossas lives. A gente não tem nenhuma alegria. Não tira a única coisa que nos resta, não. Filha das puta! Olha a live que eu achei. Lucas Moreira me enviou a live. Meu irmão, aí que eu tô te falando. Vale a pena procurar. Vale a pena peneirar. Não vai nas mais famosas. Vai nas menos. Olha aqui, ó. Live do Assissão. Olha esse cara, velho. Desce a marreta, cara. Desce a marreta, caralho. Mano, olha esse velho, cara. É uma mistura de Reginaldo Rossi com Valderrama, Jesus Cristo e um mendigo. Mano, que diabo é isso? Parece um cachorro. Pô, eu tô te falando. Se a Luísa Mel vê esse velho aí, ela adota, achando que é um cachorro que tá na rua, entende? Cara, que velho maneiro. Olha a propaganda dele. Vidal. Vida até o Net. Ele tem comercial, mano. O Assissão tem comercial patrocinado pela Samimina. Caralho, é muito maneiro, velho. Quem é que não sabe se ele tá bêbado, se ele tá drogado ou se ele é isso aí, esse zumbi. E olha o comentário que tem aqui, ó. Olha o comentário que tem aqui, ó. Esse aí é o caceteiro do forró. Ai, meu Deus do céu. Olha, procurem as lives. Selecione, faça essa peneira. E se você souber alguma live que eu não sei e vale a pena ser assistido, por favor, me manda. Me manda nos comentários, tá legal? Vamos parar de ver as lives famosas. Vamos agora focar nas lives boas. Tá bom, gente? Nas lives top.